Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte, e hoje lhes trago o filme Flatliners no Brasil, além da morte, lançada em 2017. Nele vemos jovens que descobriram o que acontece após a morte, mas aquilo que parecia ser uma grande descoberta se transforma em algo trágico. Mas antes disso, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Após perder a irmã num acidente de carro, Kourtney fica obcecada com o pós-vida, e ela, que é estudante de medicina, chama outros colegas pra fazer um experimento. Kourtney iria se pôr num estado de morte por alguns minutos, e depois seria ressuscitada por seus colegas, Jamie e Sophia. Era algo arriscado, que qualquer estudante recusaria, mas por algum motivo, o Jamie aceita de boas fazer o experimento. Quanto a Sophia, ela fica mais receosa, até porque eles estavam fazendo isso por baixo dos panos. Se a diretoria da universidade soubesse disso, provavelmente todos seriam expulsos. Fora o fato de que se a garota morresse de fato, eles poderiam até ser presos. Então não há razão lógica pra nenhum deles topar esse experimento. A Kourtney até fala que deixou um documento em que ela eximia os colegas da responsabilidade, mas cara, isso não ia livrar a cara deles. Não mesmo. Então só isso é forçado, mas deixando essa forçação de lado, o que vemos acontecer é a Kourtney de fato morrer por alguns minutos. Tem uma coisa também de que a pessoa não poderia ficar morta por mais de 4 minutos, senão faltaria oxigênio no cérebro, e após isso, se um indivíduo fosse ressuscitado, poderia ficar com sequelas. Ok, o experimento começa. Kourtney morre, e em sua experiência pós-morte, ela se vê sobrevoando a cidade. E em determinado momento, ela interage com luzes brancas, que depois ela descreveria tê-lhe causado uma sensação de pura energia. Os colegas tentam revivê-la, utilizando adrenalina, além do desfibrilador, mas a coisa não mostra o resultado esperado. Nisso, Sofia manda mensagem para um outro estudante de medicina, que também estava no prédio, cujo nome é Ray. Ray corre para ver o que estava acontecendo, e logo ao chegar na sala, começa a agir para trazer Kourtney de volta. E ele consegue trazê-la de volta. Então o experimento acaba se mostrando um sucesso. Uma outra estudante de medicina chamada Marlo, que tinha visto Ray correndo desesperado, decide ir atrás dele para ver o que estava acontecendo. Quando ela chega na sala, se depara com aquela cena bizarra, e assim Marlo fica à parte da situação. Kourtney conta a todos sua sensação ao passar por aquele experimento. Mas uma coisa importante de se mencionar antes, é que os jovens tinham um dispositivo que fazia leituras do cérebro enquanto a pessoa estava morta. Para tentar entender qual a resposta do cérebro durante essa fase. E algumas atividades elétricas, mas isso não importa muito porque o filme nunca mais menciona isso. Kourtney enquanto estava no pós-vida, sentiu uma enorme paz e como dito antes, pura energia. Mas não era só isso, agora ela estava levemente diferente. Em vários sentidos, ela consegue acessar memórias de sua vida toda, o que lhe gera benefícios, por exemplo na faculdade. Porque Kourtney conseguia lembrar de todos os livros que leu, e tinha acesso a uma enorme quantidade de informações, o que faz com que ela se destaque entre seus pares. Não só isso, como ela conseguiu recuperar memórias de quando tocava piano, e além disso, demonstra uma grande habilidade no instrumento, mesmo não estudando música há anos. Todos esses resultados positivos fazem com que outros dos colegas queiram fazer o mesmo experimento que Kourtney. O primeiro deles é o Jamie, e dessa vez eles estariam mais preparados para fazer a coisa acontecer. Quando Jamie entra no pós-vida, ele se vê em cima de uma moto com uma bela garota na garupa, e ele parece muito feliz. Mas logo isso muda, porque de repente ele sente uma sensação estranha, e a própria experiência dele se modifica, parece haver algo obscuro à espreita. E justo neste momento, ele é revivido. A partir daí, Jamie, assim como Kourtney, passa a se sentir muito melhor e ter acesso a muito mais conhecimento, o que também lhe beneficia nos seus estudos. Só que nem tudo eram flores, porque Kourtney começou a ver algumas coisas estranhas. Por exemplo, ela via as coisas se moverem, ou tinha uma sensação como se uma presença invisível a perseguisse. Ela começa a pensar que possa ser sua falecida irmã, a que morreu num acidente de carro. Os outros vendo esses enormes benefícios, e sem saber dos efeitos colaterais, decidem também morrer e voltar à vida. A Marlo é a próxima da lista, e depois a Sofia. A Sofia, em particular, queria ganhar essas habilidades sobre-humanas, por causa da mãe dela, que a pressionava muito em relação aos estudos. Se ela conseguisse extrapolar em muito sua capacidade de reter informações e acessá-las através desse método, ela faria isso sem pestanejar. O único que não se vê inclinado a fazer isso, e tem certo receio em relação ao método, é o Ray. Para ele, os amigos estavam se arriscando muito ao brincar com uma coisa que desconheciam. E ele estava certo, porque, por exemplo, Kourtney começa a ver cada vez mais constantemente sua falecida irmã, até o momento que, por fim, ela vê sua falecida irmã em casa. O fantasma a persegue e até, por fim, matá-la. O Jamie também estava vendo coisas estranhas. Os fenômenos com ele vão ficando cada vez mais frequentes, até o ponto que ele é atacado pela aparição que o golpeia na mão. A Marlo e também a Sofia estavam experienciando coisas bizarras, e então, os amigos se reúnem para entender o que está acontecendo. Vamos falar de outra coisa que não faz sentido nenhum agora. A Kourtney tinha gravado a si mesma dizendo que estava vendo sua irmã e tudo mais, isso pouco antes de morrer. Agora, por que raios uma pessoa ia se gravar neste momento? Se ela estivesse ligando para um amigo naquele momento, para contar o que estava acontecendo, eu conseguiria engolir. Mas do jeito que aconteceu, foi só uma jogada preguiçosa do roteiro mesmo. Porque o que acontece, a Marlo pega o telefone da Kourtney e daí vê o vídeo, e isso faz com que o grupo entenda o que está acontecendo com eles. Mas que celular é esse que não tem senha? No mundo real, a Marlo pegaria o celular da falecida e não descobriria nada porque simplesmente não saberia a senha para acessar os arquivos. E outra, isso não deveria ser prova policial estar na delegacia, em vez de estar no necrotério do hospital? Afinal, as circunstâncias em que Kourtney morreu eram um pouco estranhas. Seria de se esperar que houvesse alguma investigação, mas enfim. A partir de tudo isso, o grupo deduz que seus pecados estão vindo atrás deles para puni-los. E aí descobrimos que só tem jovens merdeiros no grupo. Quer dizer, o Ray não, mas ele não morreu, então não sabemos se ele tinha algo obscuro em seu passado. Agora, quanto aos outros jovens, rapaz... O James tinha uma namorada que engravidou e ele disse para ela abortar. Só que quando a garota foi fazer o procedimento, ele que deveria acompanhá-la deixou a moça sozinha e nunca mais teve notícias dela. Portanto, o James estava sendo assombrado por essa namorada e pelo bebê que nunca nasceu. A Marlo havia cometido uma negligência médica, o que levou à morte de um paciente. E este paciente a assombrava agora. Quanto à Sofia, ela era assombrada por uma garota que ela tinha inveja no ensino médio. Inveja porque essa garota tirava melhores notas que ela. E ela espalhou fotos íntimas dessa garota para a escola toda. O mais louco de tudo é que alguns desses fantasmas estavam vivos. É certo a irmã da Kourtney e o paciente da Marlo. Aí você fica tipo, hã? Sim, porque os jovens vão atrás das pessoas que prejudicaram, tentando consertar as coisas. Então o Jamie vai encontrar a sua ex-namorada. E ele descobre que ela não fez o aborto e estava criando o garoto que é filho do Jamie. E aí ele pede desculpas a ela e se oferece para ajudá-la. A Sofia vai encontrar a garota que ela espalhou as fotos, que agora já era uma mulher, e pede desculpas a ela. A mulher a perdoa e fica tudo bem. E aí o Jamie liga para a Marlo e diz que o que ela deveria fazer para parar as perturbações era pedir perdão à pessoa que ela prejudicou e também se perdoar pelos erros. Por que tem isso? Parece que a culpa que eles sentiam por seus erros era em parte responsável para o fenômeno continuar acontecendo. De modo que era importante eles se perdoarem. É uma solução muito simples e brega, sem dúvida, mas este é um filme bem simples e brega. Eu vou falar, o final é muito sem graça, cara. A Marlo decide que ela irá tentar passar pela experiência de morte de novo para pedir desculpa ao paciente que ela matou por acidente. Eu não sei se o plano dela era morrer de fato, porque se não era, ela fez uma coisa incrivelmente estúpida. Porque ela tomou as paradas para induzir sua morte, mas não avisou ninguém para ressuscitá-la. De qualquer modo, os outros jovens vão até ela para trazê-la de volta. No Além Marlo vê Kourtney, a falecida diz a Marlo que ela deveria se perdoar e assim tudo fica bem. Claro que ficaria, não é mesmo? Marlo é ressuscitada por fim. Ela assume a negligência que cometeu para o diretor da universidade e tudo fica às mil maravilhas. É impressionante como esse é o típico filme genérico em que você consegue prever tudo o que vai acontecer. Todo mundo é perdoado de seus pecados e eles têm sua redenção se tornando pessoas melhores no final. O exemplo mais cafona nesse sentido é o Jamie, porque antes ele dizia que queria ir para Hollywood e se tornar o médico das estrelas, ganhar dinheiro e toda aquela parada fútil. Aí no final ele fala, eu vou ficar aqui ao lado da moça que teve meu filho e vou cuidar deles e blá 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 blá. Não é que seja errado, mas cara, é muito cafona. Outra coisa bem brega e idiota é quando a Marlo e o Ray junto jogam um notebook que tinha todos os dados dos experimentos na água. Para simbolizar que eles estavam deixando tudo aquilo para trás. Precisa estragar um notebook novinho só para jogar fora os dados da pesquisa? É só formatar o computador, gente. O negócio é, eu tinha achado a premissa do filme interessante e achei que ele seria pelo menos divertido, porque eu acho legal esses filmes que exploram o pós-morte e tals. Mas o filme só traz isso no começo, porque depois ele vira um filme de assombração genérico com vários jumpscares preguiçosos. E é uma fórmula muito repetitiva, cara. Jovem fica sozinho e leva susto e isso acontece várias vezes. O que é engraçado, porque parece que a forma para evitar serem assombrados seria simplesmente ficarem juntos o tempo todo. Porque é isso, o espírito só vai aparecer se você estiver sozinho. A assombração deve ser tímida, sei lá. Bom, este foi Flatliners. Me diga se você já viu esse filme, o que achou dele. Também não se esqueça de deixar o like se ainda não fez isso. Se inscrever e ativar o sininho porque ajuda demais. E por este vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau.